Boa noite, meu pai Veio te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei neste dia Peço o teu perdão Boa noite, meu pai É uma alegria poder chegar Até a sua casa, querido devoto Querida devota do Divino Pai Eterno Para o nosso encontro semanal Com o Divino Pai Eterno No nosso belíssimo encontro No programa Boa Noite, meu pai O Pai Eterno chega à sua casa O Pai Eterno faz da sua morada Da sua família Uma extensão desta casa santa Queremos te acolher com muita alegria Seja um membro, de fato, um filho querido do Pai Eterno O Pai Eterno só derrama amor em nossa vida Experimente todos os dias o amor do Pai E hoje eu gostaria de desejar Boa noite, Rodolfo Seja bem-vindo Oi, Padre Boa noite Tudo bem? Seja bem-vindo também, viu? Agora essa semana estará conosco aqui Que maravilha, viu? Seja muito bem-vindo, viu, Padre O Padre Jefferson Nós somos grandes amigos há muito tempo, né? Sim, já tem um bom tempo É verdade E é uma grande alegria poder partilhar deste momento Eu tenho certeza que os devotos já estão com saudades do Padre Bosco Mas até quinta-feira eu estarei com você representando o Padre Bosco Eu sei que eu sou um pouco tímido Não sou tão expansivo como o Padre Bosco Mas será uma alegria poder chegar na sua casa, na sua família Rodolfo, fale um pouco sobre as nossas redes sociais Opa, vamos lá então Olha só, então boa noite pra você Que a partir de agora vem fazer companhia conosco aqui No programa Boa Noite Meu Pai Nessa segunda-feira Olha, de 16 de maio o mês já tá acabando, hein? E a gente tá se aproximando da festa de Trindade Ei, Trimbão Olha só, então Quer mandar seu pedido pra cá? Acesse as redes sociais da TV Pai Eterno É só você ir lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube E digitar assim, ó Arroba TV Pai Eterno E você vai entrar Você vai mandar o seu pedido de oração A sua intenção, o seu boa noite Tá bom? Que a gente vai ler aqui no ar Viu? Fique à vontade A semana só tá começando É o primeiro programa da semana Tem muita coisa boa por aí Rodolfo, e falando de festa de Trindade Aquela famosa frase que todo mundo conhece, né? Trem bom é bondade Festa boa é na Trindade É uma alegria E eu também gostaria de falar com você Que está nos acompanhando agora Pela TV Pai Eterno Entre em contato conosco Ligando no número Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero Esse número você sabe de coi salteado Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero Te recordo que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo E o Espírito Santo significa Sopro, vento, ânimo e coragem Deixe de preguiça Pega o seu celular Pegue o seu telefone Entre em contato conosco Porque eu quero falar com você Eu quero poder ouvir as suas intenções E também o seu testemunho Será uma grande alegria poder partilhar deste momento de fé Com você e com toda a sua família E hoje nós temos vários entrevistados E eu gostaria de chamar aqui na frente Enquanto você pega o seu telefone Pode vir aqui Oh, aniversariante de hoje Boa noite, meu pai Tudo bem com você? Tudo bem Como que é o seu nome? Meu nome é Tainara Tainara, moradora de Trindade Não Não, de onde? Em Trindade, mas vou morar em Curitiba Curitiba, lá longe Olha que maravilha Mas tem familiares aqui, com certeza, né? Moram aqui Sempre que é possível estar aqui na terra do Pai Eterno Pelo menos duas vezes ao ano eu venho Mas agora pergunta que não quer calar Ama de fato o Pai Eterno ou não ama? De paixão Minha devoção é o Pai Eterno Que benção O Pai Eterno é bom demais, né? Tirando o que não presta da gente Eu fico pensando O Pai Eterno só pode nos amar com amor eterno Porque a gente erra Peca Às vezes erra tentando acertar Mas nem por isso ele desiste de nós Ele nunca desiste E agora eu queria saber Tem alguma intenção Além do seu aniversário? Para todos os devotos Olha lá para aquela câmera lá Bem bonita, ó Para todos os devotos Divino Pai Eterno Que a festa está se aproximando também, né? Para eles estão vindo Para a gente prestigiar A grande festa E para a minha família também Tanto que moro em Trindade, Goiás No Mato Grosso E também na Grande Paraná Oh, que maravilha Gostaria de mandar um abraço para alguém Além da sua família? Estou com vergonha Está com vergonha? Está com mais vergonha que o padre? Não, pelo amor de Deus Não, não pode, não pode Eu sou a pessoa mais tímida do planeta E estou aqui Achou alguém que tem mais Mas mande um abraço Para alguém que você ama Para todos os meus familiares Amigos E para todos os devotos também Que bom Agora Está quase acabando Aguenta aí Tem alguma intenção particular? Sim Algum pedido? Não gostaria de falar? Então vamos fazer o seguinte Você vai apresentar No mais íntimo do seu coração Essa intenção E também você que nos acompanha pela TV Vai apresentar aquela intenção Que está lá no mais profundo do seu coração E eu e ela iremos rezar Uma Ave Maria Pedindo a intercessão De nossa boa mãe A mãe do perpétuo socorro Por todas as nossas intenções Eu rezarei a primeira parte E você a segunda Combinado? Combinado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que o Pai Eterno Te abençoe Te guarde Tire a timidez E a vergonha Como tira de mim também Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Prazer em conhecê-la E parabéns E mais uma vez Eu quero te lembrar O número que você deve ligar Deixa de vergonha Olha só Eu e ela Estávamos Estávamos com vergonha Mas eu quero falar com você 62-3506-9800 Hoje Ô Rodolfo Esse telefone Vai explodir De ligações O termo não foi legal Mas vai estar Cheio de ligação Com certeza Todos A maioria dos devotos Que estão assistindo Todos vão ligar Tem que tirar a timidez Não precisa ficar com vergonha Não Liga pra cá Pra falar com a gente Né padre Rodolfo Como depois de muito tempo Eu voltei ao programa Eu já estou até soando de vergonha Mas é normal Não padre É normal Primeiro dia também Eu fiquei com muita vergonha A gente fica meio travadão Né Assim Muito, muito Mas depois a gente vai Vai se soltando Vai acostumando com o ambiente Vai ganhando confiança Né Não pode dar confiança demais não Tá bom É Só um pouquinho Eu acho que nós podemos Entrevistar mais um devoto É Ligação Ah Já temos uma ligação Boa noite Boa noite meu pai Dona Maria Boa noite meu pai Como que a senhora está? Tudo bem com a senhora? Eu me chamo Maria Pastora Maria Pastora Estou falando daqui de Teresina no Piauí Oh Piauiense A senhora conhece a igreja São José Operário? Conheço Oh benção de Deus Somos nós os missionários redentoristas Que atendemos há muito tempo E lá é conhecida Porque tem várias novenas do Perpétuo Socorro Dona Maria Pastora Quais são as suas intenções? Ei Padre Jefferson Eu Eu Liguei Porque hoje eu estou fazendo Trinta anos de casada Trinta anos de matrimônio E como que é o nome do seu São José? Eu acho que é São José né? Como que é o nome do seu esposo? Eu estou completando hoje Eu estou completando hoje É Volta de Pérola Oh benção de Deus Que Deus abençoe o seu matrimônio Dona Maria Como que é o nome do seu esposo? O nome do meu esposo é Gilson de Sousa Cruz Deus abençoe guarde Iremos rezar de maneira muito especial por vocês dois Tem alguma outra intenção? Nós somos todos dois afalciados O bendito e louvado seja Deus É uma grande graça fazer parte dessa grande família de amor E você que nos acompanha pela TV Pai Eterno É convidado a fazer o mesmo Assim como a Dona Maria e o seu esposo Pode falar Dona Maria Aqui em casa É Nós dois E a minha mãe Diamantina Lucinda Gomes Vamos rezar por ela também Eu vou rezar a primeira parte da Ave Maria E a senhora segunda Combinado? Combinado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Dona Pastora Que o Pai Eterno derrame uma chuva de bênção Sobre sua vida A vida da sua família E sobretudo Sobre o seu matrimônio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique com Deus Deus abençoe guarde Muito obrigado Padre Gerson Prazer em conhecê-la E agora nós temos Mais um entrevistado Podemos? Podemos Boa noite meu pai Olha são duas Pode ficar aqui do meu ladinho As duas do mesmo lado Olhando pra aquela câmera lá Seu nome? Ana Maria Fala bem próximo do microfone Ana Maria Braga Mendonça E ela? Ana Carla Fala no microfone Ana Carla Ana Carla Vocês são de onde? Brasília Foz do Iguaçu Lá do Sul A senhora é minha conterrânea Sabia? Conhece o Gama? Já ouviu falar do Gama? Muito Minha família toda mora lá no Gama Que beleza Lá tem um ditado que fala o seguinte Que Deus é gamado E quem ama nasce no Gama Quais são as suas intenções? As minhas intenções É pedir ao Pai Eterno A minha cura A minha saúde A saúde do meu marido Dos meus filhos Principalmente do Fábio Que é meu filho Que tanto necessita Dos meus amigos Parentes da família A saúde pra todos Divino Pai Eterno Tem de piedade De nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro E agora a senhora Fala as suas intenções É Eu queria também Agradecer ao Pai Eterno Pela vida E pela saúde Que ele nos deu E principalmente Pedir pela saúde Do meu irmão O Fábio Que ele necessita muito Que ele pediu pra amiga minha também Que tá Fazendo uns exames E a situação não tá muito boa Mas que Deus pode tudo O Pai Eterno vai curá-la Pro meu marido Pros meus filhos Pros meus tios Enfim A família toda E também interceder Pelo casamento dos meus pais Que segunda-feira farão 58 anos de casados O bendito e louvado Senhor a Deus Com a graça e honra de Deus Que o Pai Eterno abençoe Cada vez mais a nossa família Tem que ter muita paciência Não é? Ela tava falando Que é muito difícil 50 anos Segunda-feira 58 58 58 58 É o exercício da paciência Da fidelidade E sobretudo do amor E vocês falando das intenções Eu queria dizer o seguinte Tenha certeza Que até nos momentos de dor Deus Ele está ao nosso lado Ele nunca nos abandona Nós sofremos Ficamos angustiados Muitas vezes Com os problemas da vida E aqui eu recordo Nessa vida Quem que não tem problema Todos nós temos Uma cruz pesada Mas Deus está conosco Nos ajudando Nos ajudando Nossa morte Essa grande obra do amor Terão a oportunidade De fazer Tudo bem Deixa eu apertar Deixa eu apertar Deixa eu apertar Dona Norma Eu vou né Quem sabe Deus Deus prover E Deus proverá O Pai Eterno vai nos ajudar Com certeza Com certeza Amém Amém disso, tá bom? Bora lá, Dona Norma. Eu estou com a irmã também, padre, que ela já está com problema de coração, né, com o Cássio, essa semana, pedi a Deus por ela, viu? Sim, vamos sim, com certeza. Eu rezo a primeira parte da Ave Maria e a Senhora a segunda, combinado? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dona Norma, que o Pai Eterno te abençoe, te guarde, proteja, conceda muita saúde, muita alegria em sua vida, e sobretudo, alcance a Senhora com muita saúde e muita paz. Amém. Rodolfo, nós vamos para um intervalo bem breve, e logo, logo nós voltamos, combinado? Combinado. Então, padre, para a gente sair bem para esse intervalo, vamos aprender mais um pouquinho do hino, viu pessoal? Vamos lá. O hino da Romaria de 2022. Pela fé em Deus, somos novas criaturas, firmes na esperança, somos novas criaturas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. E vendo a caridade, somos novas criaturas. Pai Eterno, faz novas todas as coisas. Pai Eterno, faz novas todas as coisas. A estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos novas criaturas, de Deus os mensageiros somos novas criaturas. Pai Eterno Pai Eterno Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Pai Eterno Pai Eterno Pai Eterno poder falar contigo, ouvir a sua voz e sobretudo escutar as suas intenções, 6235069800, e enquanto isso, enquanto você disca, eu vou entrevistar mais alguns devotos que estão aqui no Santuário Matriz, podem chegar aqui bem próximo do padre, que o padre não morde não, boa noite meu pai, tudo bom com a senhora? Tudo bem padre, como que é o nome da senhora? Ivonilde, Rina, Mônica, são de onde? Eu de Fortaleza, todas? São irmãs? São o que? Amigas? Ah, sobrinha, que maravilha, é a primeira vez que vem aqui em Trindade? Não, já vim várias vezes, estou morta de feliz, só deixa eu te falar uma coisa, mentir para padre é pecado Não, é verdade, estou brincando, estou devota há muitos anos, Ave Maria, todo mês, deixa eu fazer uma pergunta bem difícil Diga A senhora lembra a primeira vez que a senhora esteve aqui? Essa é a quarta vez que eu vim Então é recente? É recente, quarta vez? Quarta vez, depende do tempo Tinha que é, não, já vim não, não, não Agora e ela, deixa eu falar Eu já vim, é a terceira vez essa que eu vim aqui Ah, que maravilha, e a sua sobrinha? Primeira vez Primeira vez, então fala um pouquinho comigo, deixa ela falar, ela está morrendo de vergonha Sabe sim, vai falar, o sapo não comeu sua língua não, fala com o padre Fala o que? Quais são as suas intenções? É, eu gostaria de pedir pela saúde da minha família Está doendo? Hã? Está doendo? Não, e pela minha saúde também Que bom, e o que a senhora está achando aqui de Trindade? Ah, estou gostando, sim Só gostando? Mais ou menos? Muito bonita a cidade, a basílica Já rezou? Sim Conheci essa devoção já lá em Fortaleza? Sim, sim Já, que maravilha Já que a senhora está tímida, eu vou passar a voz para a sua tia aqui E a amiga dela também, que eu já esqueci o nome Rina Ah, faz, eu acho que faz uns seis anos Uns seis anos, que maravilha E cada vez mais Cada vez mais Devota Amando o Pai Eterno Amando o Pai Eterno Rezando toda noite para ele Quero pedir as intenções da minha família Dos meus filhos, dos meus netinhos Principalmente do Vinícius, que precisa muito do Pai Eterno Quero pedir as atenções do meu sobrinho José Fábio Das minhas irmãs, das minhas cunhadas Minhas amigas, minhas sobrinhas Toda a família E eu vou passar uma vergonha no ser A gente vai rezar também na intenção Para a sua sobrinha perder um pouco a vergonha Tá certo Brincadeira, não me leve a mal Agora eu vou passar para a sua colega Que eu já esqueci o nome Ivone 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 Ivone, melhor Quais são as suas intenções, minha querida? Minhas intenções é pedir também muita saúde Para mim, tá entendendo? Preciso muito Saúde para minha irmã que não quer falar Não sei porquê Ah, vem aqui Você vai vir aqui agora também Venha, vem pedir Senão o padre vai te buscar Pois é Vem aqui, senão o padre vai te buscar Eu não vou te falar no microfone, não Só para o povo te ver Vem aqui, pertinho do padre Eu não vou passar vergonha, não Ela tá tímida, meu Deus Me dá um abraço, então Olha naquela câmera lá e dá um tchauzinho, ó Para o povo lá da sua terra Calma, mulher Bora rezar por ela também Pois é Tem que pedir por ela mesmo também Continue, me desculpa Não, tudo bem Pois é Olha, olha como que é engraçado Ela tava rezando pelas intenções dela A queridinha aqui, a irmã dela Gritou lá do lado Reza por mim também Tá vendo? Tá vendo? Eu digo, venha você, saque também Tá vendo? Sim, ó E ela teve coragem As duas aqui As duas tímidas Nós vamos formar um trio aqui, né? Só que eu não canto não Vocês cantam? Ó, tem um Rodolfo Ele nos ajuda ali qualquer coisa Mas tá, continue Tem mais alguma outra intenção? Tem intenção Para toda a minha família Olha lá para aquela câmera Lá para todo mundo assistir Muita saúde Meus filhos Marido Netos Tá entendendo? E pra mim, graça Preciso também Muita saúde Que benção de Deus Lá em Fortaleza Nós temos também O Santuário São Raimundo Nonato Agora, não me pergunte Onde que fica Que eu não sei não É Redentorista É Redentorista, né? Eu já estive lá Inclusive eu passei Naquela igreja Que eu acho que vocês conhecem Nossa Senhora de Fátio Nossa Senhora de Fátio É, eu já passei por lá É, ó, maravilha Bora rezar uma Ave Maria Pelas intenções de vocês Eu rezo a primeira parte E vocês a segunda Combinado? Aí reza bem alto Passar aí a voz de todas No microfone Combinado? Combinado Olha lá Já não tem mais motivo De vergonha aqui Já passou da hora, né? A vida sem vergonha Vamos lá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vou dar uma benção Toda especial Para vocês Deus nosso Pai Por intercessão De Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro Derrama sobre vocês Sobre suas famílias A saúde A paz A alegria A fé E o amor E a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Eu vou falar assim Bem alto no microfone Não vai sair na igreja E vocês vão responder assim Boa noite Tá bom? Eu vou falar assim Boa noite meu Pai Vocês Boa noite Tá certo Pode ser Pode? Pode lá Bem alto Vem cá as amigas delas também Que falaram comigo agora Fazer uma baguncinha Pode né diretor Oh maravilha Vem cá Enquanto isso Você pega o seu telefone Eu vou ficar bem aqui Já eu volto para o meu lugar 1, 2, 3 Boa noite meu Pai Boa noite Viva o Divino Pai Eterno Viva Que maravilha A alegria poder conhecê-las Tá bom? Viva Que maravilha Deus abençoe Amém Olha só Reza pelos padres Não só pelo Padre Jefferson Tá bom? Que bom Sim Mas o mais importante É rezar para que Deus Mande muitos outros padres Porque a igreja tem muito serviço E os padres são poucos Né? É uma merce Que maravilha Deus abençoe a todas Obrigada Viva o Padre Por nos receber Beijo no coração Obrigada Obrigada Padre Oh amém Obrigada Tchau 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 minhas queridas E ó Eu sabia que tinha devotos Que iriam me ligar Eu sabia Rodolfo Que eu não iria ficar sozinho Nesta noite Pois é Já temos uma devota Aí no telefone Tá vendo? Que beleza Você que está nos acompanhando Você que está nos acompanhando Não vai me deixar passar Essa vergonha Aqui no meu primeiro dia Aqui no programa Depois de muito tempo Ficar sozinho Sem ter ninguém Para com quem falar Além dos devotos Aqui do santuário E quem está na linha agora É a Maria José Ela é lá de Serra Redonda Boa noite meu pai Boa noite meu pai Tudo bom com a senhora? Tudo bom E o senhor Como é que vai? Eu estou melhor agora Falando com a senhora A senhora A senhora A senhora conhece Trindade? Não, não conheço Tenho muita vontade Mas eu só vejo vocês Através da TV Tá vendo como A TV é um canal É um instrumento importante Nas mãos Do Pai Eterno Leva essa bonita devoção Até a sua casa Né Dona Maria? Com certeza E pega muito bem aí a TV? Tá, tá O sinal está perfeito? Perfeito Que maravilha E agora eu vou falar isso Para outros devotos Tem lugares e cidades Que o sinal não está muito bom Porque ainda você não colaborou Você ainda não virou membro da AFIP Né Maria? Dona Maria Dona Maria Quais são as suas intenções? Minhas intenções Eu peço pela minha saúde Eu tenho depressão Tenho ansiedade Agora 15 dias atrás Eu tive chikungunya Estou com as articulações Tudo doendo Eu tive muita dor Mas eu O Pai Eterno vai fazer A cura A restauração da sua saúde Com fé nele Tenhamos essa certeza Bora rezar uma Ave Maria Juntos? E por todos os doentes Mas eu tive chikungunya 15 dias atrás Bendito e louvado Seja Deus Por isso Bora rezar uma Ave Maria Dona Maria Vamos Vamos rezar Eu rezo a primeira parte E a senhora a segunda Combinado? Eu tenho agradecimento De eu ter conseguido Falar com o Senhor Oh que bom E oferece a Ave Maria Na intenção De toda a equipe Da igreja Ah da TV Pai Eterno E tem muita gente Aqui na equipe Vamos rezar então Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que o Pai Eterno Te abençoe Cubra a sua vida Com muita saúde E muita paz Amém Prazer em falar Com a senhora Dona Maria Fique com Deus Fique com ele também Muito obrigado Ah de nada Ó Enquanto Você pega o seu telefone Que eu estou insistindo Eu não quero ficar aqui Falando sozinho Tá Que nem um papagaio Enquanto o Rodolfo Vai falar Algumas Das intenções Algumas das mensagens Deixadas Nas redes sociais Você pega o seu telefone E ligue para Gente Foi até errado Ligue para nós 623506 9800 Rodolfo Quais são as intenções E as mensagens Deixadas Então Padre Olha só Pessoal Os devotos Do Divino Pertente Estão participando Com a gente aqui E olha A Maria do Amparo Nascimento Lá de Teresina No Piauí Ela pede orações Pela sua saúde Também manda um abraço Para o Padre João Bosco E para o senhor E pede para enviar Um abraço para ela E também para todos Lá de Mocambinho Um abraço Bem apertado Bem apertado A Dona Maria do Amparo Lá de Teresina Que beleza Então Padre Adriana Moreira Leitão Lá de Brasília Conterrânea Ela pede orações Pela saúde Da Vivian E também Nós temos aqui Olha A Maria Ascensão Tavares Ribeiro Lá do Rio de Janeiro Ela Quer mandar um grande abraço Para o senhor E também Para o Padre João Bosco Nós temos mais aqui Padre Tem bastante Hoje tem muitas intenções O pessoal está participando E é aquela coisa Basta acessar As redes sociais Da TV Pai Eterno Vá lá no Instagram No Facebook No Youtube Onde você quiser Acessa Arroba TV Pai Eterno E manda sua mensagem Para a gente Para a gente poder ler Aqui no ar E olha Faz igual O Anapolino Goulart Neves Ele assim Deixou a seguinte mensagem Divino Pai Eterno Tem de piedade em nós Que Padre Pelagem Terceda junto a Deus Pela minha causa E que a Virgem Maria Poderosa Santíssima Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Rogue por nós Amém Também a Ana Maria Ela está sempre acompanhando Padre Sempre acompanhando O programa E pede um abraço E para o senhor Fala Padre Manda um abraço Para mim Que eu estou acompanhando O programa E eu quero participar Cada vez mais Um abraço Bem apertado Ana Maria Um abraço Querido devoto Nós iremos fazer Mais uma pequena pausa Mas já já Nos encontramos Entre em contato Conosco 62-3506-9800 Até já Existe um poço No meio do deserto O povo passa perto Da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue Não se cansa De caminhar Não é novidade Que a nova casa do pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos Que celebraram de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura Do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção Jesus é vida Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Boa noite, meu Pai Que alegria poder chegar Até a sua casa Até a sua família Com a TV Pai Eterno Eu gostaria desde já De fazer um convite todo especial É o Destaque da Noite E hoje às 21h30 Teremos um programa Mais que especial Onde no programa Ponto 3 O irmão Diego Joaquim Receberá Um membro da Rede Brasileira De Justiça Ambiental Atalita Furtado E o assessor da Comissão Para Ecologia Integral E Mineração da CNBB Padre Dário Bossi Para falar sobre a mineração Temas urgentes Para a nossa vida de fé Para a nossa caminhada Como sociedade Então não perca E agora eu gostaria de ler Algumas cartinhas Que você devoto Nos enviou E eu vou focar bem na câmera Para que você aí de casa Possa acompanhar conosco Já peguei várias na mão A primeira cartinha é da Sônia Maria Ela é de Bambuí Minas Gerais Olha só o que ela nos diz Foca bem aí Peço orações para mim Minha família E pelo meu marido Pela sua saúde E que ele consiga se aposentar Amém Deus abençoe e guarde A próxima cartinha Vamos focar bem Nossa câmera aqui é profissional Os nossos câmeras né Senão causa ciúme né Então é da dona Garibal de Moreira Ela é lá de Goiânia Goiás Fiquei até sem graça aqui E ela diz o seguinte Divino Pai Eterno Abençoe minha vida Meus filhos Minha família Abra as portas Do coração Ilumine meus negócios Amém E o padre ficou sem jeito Porque sem querer um mosquito Entrou aqui no meu ouvido E saiu correndo Bora focar bem aqui A próxima cartinha É da Maria E ela é lá Focando aqui De onde que ela é Lá de Coité Do Noiá Alagoas Parece Foca aí câmera Eu E os dedos do padre É grande também né Então deixa eu segurar aqui em cima Eu peço Que o Divino Pai Eterno E Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Derrame as bênçãos do céu Sobre mim E sobre toda a minha família Amém Mais uma cartinha aqui Para a gente ler Da Judite De Pontão Rio Grande do Sul Eu acho que é isso Bora lá Focando Pela saúde De toda a minha família E pelas graças Já alcançadas Que o Pai Eterno Nos abençoe Nos guarde E venha de encontro A todas as nossas necessidades Acho que dá tempo De ler mais uma Pegar aqui Uma bem sortida mesmo Cadê Aqui Da Luzia Ela é lá de Goiânia também Focando Peço ao Pai Eterno Que me dê saúde Para mim E toda a minha família Para os meus filhos Para toda a sua família Luzia Teixeira Lá de Goiânia Que Deus abençoe Dona Luzia E agora Nós iremos passar Para aquele nosso Encontro Com a Caís O Alô Devoto Hoje ela fará Uma interação Com todos os devotos E desde já Hoje eu me encontrei Com ela cedo Não sei se ela está assistindo E fiquei sabendo Na missa Agora há pouco Que hoje é o aniversário dela Então Caísa Meus parabéns Que o Pai Eterno Derrame uma chuva De bênçãos Sobre a sua vida E muito obrigado Por fazer parte Dessa grande família A família dos filhos Do Pai Eterno Acompanhemos Nós estamos aqui Então aguardando Esse casal maravilhoso De devotos evangelizadores Atender o telefone Está tocando aqui Vamos ver se vai atender Deixa eu ver aqui Ó Ó Está tocando Está chamando Alô Oi Bom dia Oi Bom dia Flávio Tudo bem? Tudo joia Já estou sabendo o nome do Flávio Porque foi você Que entrou em contato com a gente Por e-mail Não é Flávio? Sim, foi justamente Foi eu mesmo Prazer estar falando com vocês Aí na CIP Uma satisfação muito grande pra mim A satisfação é toda nossa Flávio E os avós Estão aí ansiosos Pra falar com a gente? Estão aqui já Ansiosos já Já estão a posto Já pra começar o bate-papo É, deixa eu falar com a dona Mari Muito feliz também pelo convite Nós é que ficamos felizes Em saber que vocês aí De Minas Gerais Estão nos ajudando A evangelizar, viu? Com certeza Prazer Então Flávio Deixa eu falar aí Com a dona Maria Figueiredo Tá, vou passar o telefone Pra ela agora Tá bom, obrigada Alô? Alô Oi dona Maria Alô Oi Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus E com você? Tudo ótimo Graças a Deus Dona Maria Eu tô falando com a senhora Oi Teto aqui do call center Da associação Filhos do Pai Eterno E é uma alegria pra gente Tanto tempo Tanto tempo Mais ou menos Graças alcançado O Pai Eterno tem cuidado muito Da sua família? Ai, eu tenho todas as graças Do mundo Nossa senhora Pai Eterno é muito milagroso, né? Muito pai nosso, né? Sim Muito bom, dona Maria Eu tenho muita fé com ele Nossa Ele é um pai milagroso pra nós Cuida de nós demais Não é, dona Maria? Cuida de nós Cuida de mim demais Da conta mesmo Isso mesmo Então, dona Maria O pessoal que tá acompanhando o programa Tá conhecendo vocês aí Pelas fotos que vocês enviaram pra gente Tudo que vocês fazem aí em família Nesse lugar lindo que vocês moram Bem na zona rural de Formiga Não é, dona Maria Figueiredo? Nós moramos no município de Arco Município de Arco Maravilha Maravilhoso Minas Gerais Percinho de Formiga Minas Gerais Percinho de Formiga também 30 quilômetros de Formiga aqui em casa Muito bom E dona Maria Deixa eu falar um pouquinho com o seu Alverides Pode falar Passar pra ele? Pode passar pra ele, por favor Agora eu vou falar com o senhor Alverides Oi Oi, senhor Alverides Tudo jóia com o senhor? Graças a Deus com você Tudo bem Graças a Deus Uma alegria imensa falar com o senhor também Viu, senhor Alverides? Agora eu sinto aqui, né? Muito bom Muito bom Senhor Alverides O senhor havia me dito Que o senhor tem um testemunho de graça alcançada O senhor poderia contar pra gente? O pai eterno pra mim é tudo na vida, viu? Sim Já há muitos anos que eu tenho de função com ele Todo santo dia É de manhã e de noite Eu faço as minhas orações Pedindo ele as graças E agradecendo, né? Mais que a gente tem que agradecer do que pedir Isso mesmo Mas louvado seja Deus Ele é tão milagroso pra mim Que precisar de você ver Fala pra dona Maria Figueiredo Que eu mandei abraço pra ela também Tá Quer falar mais com ela? Tá aqui Deixa eu dar um tchauzinho pra ela Então tchau Tchau Com Deus Amém Dona Maria Figueiredo e o senhor Alverides Receberam a imagem do Pai Eterno Dona Maria, muito obrigada, viu? De nada Obrigada a você também Ó, Deus continue abençoando Fiquei feliz por conversar com você Ô, eu também fiquei feliz demais da conta É bom demais ter vocês perto Um abraço Tchau Até mais Um abraço Tchau 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 Falamos que então com o senhor Alverides E a dona Maria Figueiredo Maravilhoso, não é? Talvez você seja como eles Tenha experimentado o cuidado do Pai Eterno Você já recebeu na sua casa A imagem do Divino Pai Eterno? Ainda não? Se torne um devoto evangelizador Entre em contato conosco pelo telefone 62-3506-9800 Fale conosco pelo WhatsApp Através do nosso portal PaiEterno.com E vai receber na sua casa Essa imagem linda Pra poder rezar por toda a sua família Falando em rezar Já estou aqui, ó Com a nossa Com o texto na mão Pra rezarmos a nossa Dezena da gratidão Vamos rezar juntos Agradecendo por tanta Benção do Pai Eterno Boa noite, meu pai Agora eu gostaria de te deixar informado Sobre o que aconteceu Durante o dia na AFIP Hoje, durante o nosso programa Tivemos dois cadastros E ao longo do dia 59 E hoje 62 pessoas Reativaram seu cadastro Bendito e louvado seja Deus Por sua generosa contribuição E agora vamos continuar O nosso programa Cantando e louvando ao Pai Eterno Minhas limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Minhas limitações Ou minhas imperfeições Minhas limitações Me impedirão de contemplar A tua face em mim Querido Pai Eterno Pai de bondade Pai de amor Nós te louvamos Te bendizemos Por tudo que somos e temos Te louvamos Te bendizemos Por nossa família Obrigado por todo o carinho E todas as bênçãos Derramadas todos os dias Em nossas vidas Nós queremos te louvar Queremos cada vez mais Aprender a te servir Em espírito e em verdade Amém E agora vamos pedir a bênção Sobre a água Deus nosso Pai Por intercessão de Nossa Senhora Nós vos pedimos a vossa bênção Sobre a água Que todos que dela tomarem Ou por ela forem aspedidos Obtenham a saúde e a paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Beba a sua água Com muita fé Com muita devoção E agora a bênção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora A Mãe do Perpétuo Socorro A Mãe do Belo Amor Desça sobre vós Sobre vossa família A saúde e a paz E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Continue sintonizado na TV Pai Eterno E amanhã nos encontramos novamente No nosso querido programa Boa noite meu Pai Até amanhã Minhas limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Minhas limitações Minhas imperfeições Ou minhas imperfeições Amém.